Sejam muito bem-vindos à nova edição do CCN Jornal. Nesta emissão especial, a primeira do mês de Agosto, não poderíamos deixar de assinalar um mês que é por tradição de festa para todos os pampliosenses. Esta semana ficou marcada pelo hastear simbólico da bandeira do Conselho, no dia 1 de Agosto. Um momento simbólico que assinala o início das festividades em honra de Nossa Senhora do Pranto. O dia 1 de Agosto é de extremo simbolismo para todos os pampliosenses. É neste dia, todos os anos, que é hasteada a bandeira do Conselho. Um momento marcante associado às festas em honra de Nossa Senhora do Pranto. Conforme teve a oportunidade de explicar ao CCN, a vereadora da Câmara Municipal, Alexandra Tomé. Hoje estamos aqui a assistir a um momento muito especial, singular, único. Hasteamos a bandeira das festas do Conselho uma vez mais. Os nossos antepassados, que tinham a organização das festas do Conselho, no dia 1 de Agosto, comunicavam a toda a gente que iam fazer e comemorar as festas do Conselho, depois de agrandearem os fundos e passar a ronda de recolha de dinheiro para fazer as festas. E ela era hasteada simbolicamente, dando a conhecer a toda a gente da papelhosa que iam-se comemorar as festas do Conselho, as festas do 15 de Agosto, da Nossa Senhora do Pranto, no dia 1 de Agosto, com o hastear da bandeira. Simultaneamente havia dois outros momentos, a banda filarmónica e o lançamento de um foguete. Hoje não vamos ter a comemoração dessa forma, vamos hastear sim senhor à bandeira das festas do Conselho, mas também com alguém muito especial que nos vai ajudar nessa missão. Estando neste momento todo o país a atravessar uma situação singular, com o surto de Covid-19, a impedir a realização normal de quaisquer festejos, também a papelhosa da Serra não é exceção, sendo que este ano se esperam novidades. As comemorações este ano vão ser diferentes, não vai haver as festas habituais, as rumarias habituais, mas vamos fazer uma comemoração à nossa medida pandémica, se é que o posso dizer desta maneira. Vão ser muitas surpresas e também não as vou revelar. De certeza que vou acompanhar a emissão do CCN e perceber o que é que vai acontecer. Para nos dar conta das novidades associadas às festas do Conselho, temos neste momento em estúdio o senhor vice-presidente da Câmara Municipal, Jorge Custódio. Muito boa tarde, senhor vice-presidente. Agosto é sem dúvida um mês com muito significado para todos os pampiosenses. Foi este o facto que motivou a autarquia a encontrar uma alternativa para assinalar as festas do Conselho? Sem dúvida. De facto, o mês de Agosto é tradicionalmente um mês de festejos de todas as pessoas. Não só dos residentes, que obviamente têm no mês de Agosto o mês das rumarias, das festas das suas aldeias, mas também de todos os que nos visitam, que obviamente marcam sempre no seu calendário, no seu programa anual, o mês de Agosto para virem até à Pampiosa da Serra. E este ano, felizmente, não é exceção. Acho que continuamos a registrar a alforência de muita gente, de visitantes e de muitas pessoas que gostam e que são filhos da Pampiosa da Serra. E por isso, felizmente, temos o Conselho com muita gente. É certo que, com este facto da pandemia, tínhamos que arranjar aqui alternativas, porque obviamente, numa tentativa de tentarmos estabelecer o que são as diretrizes da Direção-Geral de Saúde, convinha que todos percebêssemos que continuamos numa situação de pandemia e, portanto, não cabe de todo, podemos continuar a festejar todas as rumarias do mesmo modo como era nos anos transados. E, portanto, para não deixarmos perder esse espírito, e, sobretudo, para que todas as pessoas, onde quer que estejam, na sua casa, no carro ou a fazer qualquer coisa, possam, obviamente, conseguir, enfim, conviver e perceber o que são as festas do Conselho do 15 de Agosto. Nesta emissão do dia 15 de Agosto, haverá igual destaque para as celebrações religiosas? Claro. Para além das festas que existem nas várias aldeias e nas várias freguesias, não nos podemos esquecer que as festas do Conselho estão a par das festas religiosas da Nossa Senhora do Pranto, que, tradicionalmente, se comemoram e se festejam no Conselho aqui na Vila. E, portanto, o que nós vamos fazer, obviamente, é, nesse 15 de Agosto, vamos começar por transmitir em direto, online, para as redes sociais da Câmara Municipal, não só a missa, que vai ser às 11h, a transmissão em direto, como também às 17h, vamos fazer a transmissão em direto de todo o cortejo da procissão e do andor da Nossa Senhora do Pranto, nas ruas da Vila. Toda esta ação está a ser articulada com a Igreja Paroquial, daqui da Pampéuza da Serra, e, em boa hora, e também quero deixar aqui uma palavra de saudação, em boa hora, percebendo que estávamos numa situação pandémica e que estávamos numa situação excepcional em colaboração com os bombeiros, a Igreja vai, de facto, pelas ruas da Vila, percorrer todas as ruas da Vila, com o andor da Nossa Senhora, num carro dos bombeiros. E, portanto, aqui o desafio para todos é que estejam em casa, em segurança, porque, de certo, onde o carro seja possível passar, certeza que o carro vai passar à porta, e acho que é uma maneira de todos, enfim, de um modo diferente, é certo, mas continuarmos a registrar este dia significativo em honra de Nossa Senhora do Pranto. O que é que os espectadores podem esperar da emissão? Quer rolar algumas novidades? Ou será um segredo para manter até o dia 15? Não, não é segredo, até porque a ideia é que as pessoas partilhem esta informação para que, nesse dia, como já disse há pouco, todos possam festejar. Onde quer que estejam, não é preciso virem para a Vila, onde quer que estejam, possam festejar. Este é o princípio. E, portanto, confesso que, obviamente, quanto mais divulgarmos, mais gente conseguimos chegar a esta informação. E, portanto, o que, em termos de programa, o que nós temos a fazer é, para além das transmissões religiosas que vamos fazer durante o dia, à noite, a partir das 21 horas, vamos transmitir, também em direto, não só para as redes sociais, mas também para a rádio, que está na Pampilhosa da Serra, à Pampilhosa FM, e, em simultâneo, com a Rádio São Miguel. Portanto, mesmo para quem não tenha net, mesmo para quem não tenha redes sociais, facilmente consegue ligar a rádio e acompanhar, também, em direto, o programa. E, no fundo, a ideia é esta. Era que todas as pessoas, onde quer que estejam, mesmo os que, eventualmente, até não conseguiram vir à Pampilhosa da Serra, possam estar a comemorar connosco este dia do Conselho. E, portanto, a partir das 21, vamos ter, enfim, à nossa maneira, mas aqui com alto patrocínio do CCN, que, obviamente, também agradeço, mas vamos ter, não só os artistas da terra, porque quisemos fazer com as nossas gentes e uma produção made in de Pampilhosa, exclusivamente. Portanto, vamos ter muitos momentos musicais com artistas da terra, vamos ter entrevistas com algumas pessoas para nos contarem histórias do que foi todas estas tradições religiosas da Nossa Senhora do Pranto, vamos ter transmissões de várias instituições, de IPSS, dos bombeiros, vamos ter alguns apontamentos de reportagens de ranchos folclóricos, vamos ter a nossa banda fila harmónica, o nosso grupo musical fraternidade pampilhosa. Enfim, eu acho que a ideia, sobretudo, é que as pessoas, durante aquele período da noite, se liguem, ou através das redes sociais, ou através da rádio, onde quer que estejam, que façamos uma comemoração diferente do 15 de agosto, em segurança, cada um na sua casa, mas que façamos isso um momento de alegria para todos e de confraternização, pelo menos familiar, que é isso que se impõe nesta altura. E sem dúvida. Não sei se quer deixar alguma mensagem ao geral da população para o que poderá ser, realmente, o 15 de agosto. Eu acho que, sobretudo, a mensagem principal que a Câmara Municipal quer deixar é que, sendo um mês maioritariamente de férias, que não percamos a responsabilidade do momento que estamos a viver. E, portanto, obviamente que todas as pessoas querem conviver, querem estar com os seus amigos, com os seus familiares, mas que não percamos de vista, de facto, o objetivo de segurança que todos devemos ter, quer para os residentes, quer para quem nos visita. Se todos cumprirem isso, se todos fizerem essa parte, certeza absoluta que, para o ano, estaremos cá a comemorar muito melhor e de uma maneira mais saudável e mais afável o 15 de agosto. E, portanto, o desejo e, enfim, o que eu espero que realmente as pessoas façam é, sim, que comorem esta data essencial para toda a comunidade pampiozense, mas que o façam em segurança nas suas casas. Obrigado, Sr. Vice-Presidente, pelas suas palavras. O som de uma concertina é algo que todos os pampiozenses estão habituados durante o mês de agosto. Mas, para que o som deste instrumento saia na perfeição, existe toda uma arte no fabrico e afinação do mesmo. O CCN foi à descoberta de um mestre pampiozense, consagrado nesta nobre arte. O mês de agosto é, por inerência, um mês de festa para os pampiozenses. E, porque ao bom modo serrano festa é sinónimo de concertina, o CCN foi até a localidade de Machio de Cima à procura do mestre António João. Hábil na arte, fabrico e arranjo de concertinas, António João recordou o início deste longo e autodidático percurso. Desde miúdo, comecei a ficar meio paranoico com a música. Eu ouvi um hormônio, vi uma concertina, mesmo que eu se não estava na cama, eu tinha que ir para ver... Como é que funcionava a coisa? Funcionava aquilo. Depois começaram a vir aquelas flotas, das flotas comecei a fazer hormônios. Comecei a tirar aquelas peças, a fazer os hormônios, a fazer os folos, até estrangei um bebê, uns chafões ao meu pai, que era um tel. Daí continuei, continuei e digo assim, bem, eu aqui não tenho material, mas consegui fazer um hormônio, mas aquilo não dava para tocar, mas aquilo abria e fechava, e aqui tocava, pronto. Mas, como dizia, fui para Lisboa. Depois, em Lisboa, aqui eu comecei a ir à Pira da Ladra para arranjar dinheiro, comprar acordeons velhos, para desmontar, para fazer concertinas, pronto. Feito aí. Embora tivesse o meu trabalho, mas nas horas vagas era sempre para trabalhar naquilo. Se arranjar concertinas é uma arte que poucos dominam, produzi-las artesanalmente é ainda menos comum. Mas quando a dedicação se junta ao talento, não há música que não possa ser tocada, ou, neste caso, instrumento que não possa ser criado. Já, a primeira coisa é contraplacado para fazer a caixa. Depois para fazer os tampos. A música compra, esta não tenho máquina para fazer. Tenho que comprar. O fol, compro o cartão, compro as peles para os cantos, compro os cantos, e compro o seu material, tudo e depois faço. Pelhei a máquina. Quanto tempo é que demora a fazer uma concertina de raiz? Ai, uns 15 dias. A última que eu fiz, demorou 15 dias. Mas não foi-se a pagar a dela. Nestes 15 dias, e sempre que se fabrica uma concertina, há uma etapa fundamental para conferir um aspecto mais harmonioso e atrativo ao aparelho. António aprendeu a moldar a celuloide de forma casual, mas muito astuta. O celuloide, noutro tempo, não moldavam. Era colado. É só colado, porque os instrumentos eram todos quadrados. Depois começaram a passar a arredondados e para fazer aquele arredondado, aquilo é um bocado básico, porque não é que tem que ser trabalhado. Como é que eles trabalham nisto? Eu me dei lá no meu trabalho, andei lá a basar uns bidons, porque a acetona vinha, envidou os 200 litros, na alfândega só podiam passar a envidia os 5 litros. E eu me digo, estou-se uma vila, diz assim o encarregado, rapá, você não quer levar a acetona? Ele, olha, isto dá para limpar os pincéis, anda a pintar a casa? Dá para lavar os pincéis? Então não dá. Isto dá para lavar os pincéis, até se calhar os pode queimar. Então, trouxe a acetona e chego a casa, vou lavar, andei a pintar, e vou à casa de banho lavar o pincel, e fizeram o lavar mãos. Até não é que a aciona como cromada, aquele cromado da bacia. Sim, sim, sim. Digo, epá, espera aí, isto como, vou experimentar com o celulógico, experimentar no celulógico, não estou a derretê-lo. Digo assim, espera aí, derrete-se, é muito forte, se meter aqui água, fica mais fraco e amolece-lo. E já dá para moldar. Já dá para moldar. E foi isso. Agora, saber qual é a quantidade. Pois, foi por experiências. Parteio de outras experiências. Experiências contribuíram para o sucesso que todos lhe reconhecem, até mesmo na afinação das concertinas e de outros instrumentos. Afinal, o som deve ser tão perfeito quanto o seu veículo de difusão. Dar uma xícara de baixo, apareceu lá umas flotas, daquelas flotas velhas, que usavam naquele tapinha, usavam as umas, usavam as coisas. Os pais davam uns e outros e uns para os filhos, mas depois, o meu pai nunca me trouxe nada. Depois, aquele me trouxe, trazia sapatos e era um relógio, aquele não me trouxe. Mas pronto, ainda me trouxe um pífaro também, uma vez. E aí eu ia lá, tirava palhetas de uma espada e outra. E arranjava-as. Depois, comecei a raspar, é pá, isto dá o outro som, comecei a raspar, parai, raspando aqui dá um som, raspando aqui dá o outro. Comecei a fazer essa experiência, pronto, a partir do dia foi sempre a andar, sempre a andar, sempre a andar. Sempre a andar com humildade, preservança e dedicação. Palavras que definem bem o trabalho de António João, como é exemplo uma história caricata que o mestre teve a oportunidade de relatar. Trazia o homem de orçamento lá em cima na serra e os bois a cartar. Ao menos que eu fosse para ir buscar, para cartar água, para os homens que eles não perderem tempo a ir em for água, ficava um bocado longe. É, lá fui também, anorçava pouco, mas lá, anorçava nada. Andava lá um tipo de machismo baixo, tocava harmónio, tinha harmónio. E eu andava a fazer harmónio. Diz-me ela assim para mim, nunca vais fazer um harmónio. Nunca vais fazer um harmónio. Capazes tocar alguma coisa. Espera aí, me apanharem na Lisboa, eu digo, como é que é? venha-me lá, fiz-me uma concertina e faço-me uma concertina sem marca, sem nada, sem desenhos, sem nada, mas consegui fazer a concertina. E, três filas, e chega ali, eu mexi de baixo pela festa, e vi-lhe, tome lá, você toca harmónio, mas na concertina também dá para tocar, toca numa carreira, faz conta que são três harmónios, cada um a tocar de sua maneira. e após, isto é novo, é, é novo, atuais não têm marca, o fabricante esqueceu-se de fazer a marca. Posta, é, uma grande máquina. Hã, com que então não fazia um harmónio, mas fez uma concertina, não digas, nunca te esquece desta festa. Há agora uma nova geração a beber deste saber. Outrora aprendiz, hoje António procura aperfeiçoar o dom de quem não quer deixar cair esta nobre arte, até porque o ofício continua a ser muito procurado. Já tenho um aluno que já é mestre, já está lá por aí acima. Imagina, olha, ele está lá a fazer um serviço que ainda ontem já tive que estar a explicar-lhe como é que ele havia de fazer, vamos lá ver se ele deu conta daquilo. Ele está lá a serviço, mesmo com esta pandemia que veio, ele ainda não postou tudo em ordem. Só o João é que desenvolveu, há uma agora na Rosanha que já está a começar a desenvolver, mas há aqui uns segredos pelo meio que são difíceis. e esse eu não os digo, sou os dito para aqueles que eu vejo que realmente são capazes de lá ir. Por exemplo, o João disse logo tudo, mas não disse tudo, por vezes, ah, olha António, ah, isto é aquilo, eu consigo descobrir. Ah, não, então olha, faz assim, experimentar fazer assim. Ah, deu. Certamente que deu e todos agradecem, porque o som que ecoa deste instrumento musical é sinónimo de festa, alegria e confraternização. as coletividades concelhias continuam a ter viva esta tradição que, para além de bonitos sons, produz ondas de sorrisos à medida que se agitam as abas de uma concertina. Passemos agora à meteorologia. Esperam-se dias de calor durante o fim de semana, com temperaturas máximas na ordem dos 33 graus e mínimas entre os 16 e os 17 graus. Com o decorrer da próxima semana, prevê-se que o sol e o calor serão uma constante, com as temperaturas máximas a oscilar entre os 27 e os 32 graus. E é tudo. Obrigado por nos terem acompanhado. A atual situação pandémica coloca-nos numa posição difícil, fazendo com que um mês tradicionalmente de festejos seja este ano comemorado num formato singular. Resta-nos contribuir para que tudo decorra de forma exemplar, cumprindo as regras da Direção-Geral de Saúde. Terminamos esta emissão comemorativa das festas do Conselho de uma forma diferente, ao som da concertina do Mestre António João. Desejo a todos um excelente mês de agosto e já sabe, marcamos encontro para a próxima semana aqui no CCN. A atualidade e a alma do nosso Conselho sempre consigo. e a alma do nosso Conselho e a alma do nosso Conselho de ser Música Música